Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito da fisioterapia, tanto na saúde da mulher, em saúde da mulher, como nas crianças, mas também no público masculino. Agora eu vou voltar com o Dr. Gustavo. A gente estava falando sobre as disfunções. A gente falou sobre a primeira, que é a sexual, agora existem mais duas, a urinária e a evacuatória. Precisamente. Então, toda essa parte que a gente tem, que a gente chama de pélvica, ela engloba funções que trabalham junto. Então, a gente divide, inclusive, didaticamente só em partes de função sexual, função urinária e função evacuatória, porque uma é diretamente relacionada com a outra. Então, dificilmente tu vai ter uma pessoa, por exemplo, que tem uma disfunção evacuatória, uma constipação, por exemplo, testindo preso, que não vai ter um problema urinário associado. Normalmente, tu tem a associação dos problemas. Mesma situação para a questão urinária, que pode estar relacionada com a parte sexual e vice-versa. Tem uma pessoa que tem um tipo de disfunção sexual qualquer, se for em coordenação muscular, aquele mesmo músculo que a pessoa usa durante o ato sexual vai usar para a parte urinária, vai usar para a parte evacuatória também. Criança é muito comum de tu ter um problema urinário associado com o problema evacuatório. Agora, eu gostaria de falar com a Ana, rapidinho, antes da gente falar sobre o evento, sobre a incontinência urinária, que a gente tem alguns tipos, né? É, basicamente nós temos dois tipos de incontinência urinária. É a incontinência urinária de esforço, que quando você vai pegar um objeto, você tosse, espirra, modifica a pressão intraabdominal e você acaba tendo uma perda urinária. E também há a incontinência urinária de urgência, emergência. Você tem aquele desejo imperioso que você não consegue chegar até o banheiro, não consegue segurar. E às vezes isso desencadeia por um momento de você ouvir um barulhinho de cachoeira, ou quando você põe o frio, a chave na porta de casa e você não consegue chegar ao banheiro e tem a perda. E pode haver também a associação dos dois tipos de incontinência. São muito prevalentes, muito comuns, mas as pessoas não sabem que a fisioterapia na saúde da mulher, a fisioterapia pélvica, trata. Então, a importância de conscientizar as pessoas a buscarem que, às vezes, até eles acreditam que, ah, todas as pessoas idosas vão ter algum tipo de incontinência e acham normal. E isso interfere na qualidade de vida, interfere na participação. Ela vai deixar de fazer as suas atividades devido a um problema que é tratável e que também pode se prevenir. Então, é muito importante conscientizar a nossa população. Aqui, nós temos alguns especialistas que já estão atuando. Hoje, na Fisiotreve, nós vamos ter a convivência desses três dias com o Dr. Gustavo Latorre, a importância do trabalho da fisioterapia nas disfunções sexuais e também porque ele, que embasou cientificamente o curso com o neopompoarismo, que ele trouxe para nós e vai nos brindando esses dias. E nós vamos poder, tá? Conscientizando as pessoas que elas têm que buscar um profissional realmente especialista. Então, hoje, todos os fisioterapeutas que estão nos assistindo poderiam ir até a Fisiotreve para estar tendo esse encontro conosco. Discutindo essas questões e estar beneficiando os seus pacientes com a fisioterapia pélvica e na saúde da mulher. Então, todos os profissionais de fisioterapia e de saúde também podem participar desse curso? Esse curso, especificamente, é para fisioterapeutas porque a técnica é pela sinesioterapia, pelo movimento, nas disfunções, pelo neopompoarismo. Então, hoje, nosso curso é para fisioterapeutas. Mas o Dr. Gustavo pode esclarecer, sim, com as dúvidas de outros profissionais. E também eu estou disposta, se eles quiserem, nos buscar para nós esclarecermos as dúvidas também. Agora, para participar, o que é necessário exatamente? Porque começa hoje, né? Na verdade, é para começar 9 horas. Só que eles estão aqui no programa Estilo de Vida. A Fisiotreve fica no centro da cidade, na Avenida 7 de setembro. E tem que ser fisioterapeuta que estejam no último período, ou já formados, ou que tenham a especialização em fisioterapia pélvica. Que é o ideal. Que é o ideal. Então, eu vou falar com o Dr. Gustavo novamente. Então, explica para a gente. A gente falou sobre as disfunções, agora, ela falou uma outra palavra também, que será discutida no curso, né? O que isso quer dizer? Bom, então, na verdade, uma das coisas que a gente nota é que existe... Eu costumo dizer que a gente está passando por uma segunda revolução sexual hoje. A gente teve aquela revolução da década de 70, quando as pessoas passaram a perceber que o relacionamento sexual é muito mais do que a reprodução, é uma coisa que... É um evento praticamente social, né? Uma coisa que está envolvida com carinho, com atenção, enfim, com tudo isso. O Dr. Sebastião vai... É o seu desempenho sexual de um modo geral. Você pode melhorar isso com acessórios, enfim, de sex shop, etc. Agora, você tem que melhorar o teu próprio desempenho físico, né? E quem trata essa parte física, quem é capaz de melhorar o desempenho físico é o profissional de fisioterapia. Então, para isso, a gente criou um método de tratamento dessa parte sexual, feminina, no caso, que a gente chama de neopompoarismo, que são exercícios específicos para melhorar força, resistência e coordenação motora da musculatura da região genital feminina. Então, isso vai permitir que a mulher aprenda em vários passos, né? Então, assim, a gente começa desde o mais básico e o pompoarismo, ou pompoarismo, é uma técnica milenar muito antiga, mas ela é muito difícil de ensinar, porque os movimentos são muito complicados, né? Mais ou menos, a gente costuma dizer que é que nem a gente ensinar... É uma das coisas que a gente ensina também, movimento de quadril, é dizer assim, bom, agora todo mundo vai ter que lançar que nem a Shakira, né? Simples. Então, assim, na verdade, não é complicado lançar que nem a Shakira. Você pode aprender isso passo a passo, lentamente e de forma cumulativa. É um processo, né? É um processo lento. A gente fez com o pompoarismo a mesma coisa. Primeiro que a gente explicou ele de forma científica, né? Passo a passo, a gente desconstruiu e reconstruiu de uma forma científica. É uma forma que a gente consiga explicar, passar para os profissionais de fisioterapia. E esses profissionais consigam aplicar nos pacientes deles de maneira eficaz e simples. Então, são exercícios dos mais básicos até os mais complexos de forma cumulativa, né? Para melhorar o desempenho. Bom, gostei de agradecer a sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Seja bem-vindo a Manaus novamente. A gente volte sempre com essas novidades. Muito obrigado. Gosto de agradecer também a participação da Ana Cláudia Rolim. Ela que contactou a nossa equipe fazendo essa novidade. Muito obrigada, Ana Cláudia. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. E bom curso. Obrigada. E para você de casa, não saia daí porque nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos receber um outro especialista que é fisioterapeuta e sexólogo para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa relação do amor, desejo, do carinho. Então, não saia daí que a gente volta já. Até lá. Tchau. 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 Tchau.